Eu tenho uma fé morna. Será que isso está acontecendo com você? Minha amada, tenha calma. Isso vai mudar. A gente está aqui para estudar e crescer todo dia com a Palavra de Deus. Não tem quem esteja na Palavra com o Senhor e que não seja transformado. Toma posse. Hoje o Senhor vem falar em Mateus 10 e vai ser poderoso. Avante. Você crê? Vai declarar aí nos comentários. Deixa o Senhor ver. Eu creio. Santo dia, guerreira, guerreiro do nosso Exército de Deus. Já vai compartilhando. Vai levando a todos essa graça. Vai evangelizando como você aprendeu aqui já. Deixa o seu like. Vamos levar Jesus a todos. Se inscreve no canal e aperta o sino, tá? Para ter acesso a tudo. Depois você pega o seu Planner espiritual. E aqui você vai escrever o que Deus vai te tocar mais forte. Ele vai fazer você ver além. E aí você escreve aqui. Para você não perder a graça. E nós vamos ouvir. Fica bem atento, atento. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, que tua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la. Em meus lábios para proclamá-la. Em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração. O Senhor diz assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem busca salvar a vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta, por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem receber um justo, por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem dê apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois que concluiu essas instruções aos doze discípulos, Jesus partiu dali, a fim de ensinar e anunciar nas cidades da região. Eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Meu Deus, Aninha, por que é que Jesus disse isso? Filha, 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 por que Ele quer energia? Por que Ele quer movimento? Por que Ele quer que você seja um pouco mais radical na tua caminhada? Por que o morno, Deus vomita. Já ouviu falar? O morno, Deus vomita. E se é o movimento que Ele quer, se é a radicalidade que Ele quer, vai, sem olhar para trás. O Senhor não pediria nada a nós que não fosse para a nossa própria salvação. Assume os compromissos com a tua fé. Para de sabotar os teus momentos de oração. Para de faltar o teu grupo de oração, exército de Deus. Para de faltar a santa missa. Simples assim, amado, amado. Peça essa graça a Ele. Diga para Ele. Eu tenho essa fé morna, mas não quero mais. Entre você e Ele agora. Feche os seus olhos um pouco, minha amada, meu amado, e ore comigo. Diga para Ele de verdade. Senhor, às vezes eu olho para mim e vejo uma fé morna. Eu não quero isso. Tu me diz, Senhor, que eu te agrado com uma fé viva. E que pela fé, Senhor, então eu verei milagres, sinais, tantos prodígios. E tantas vezes eu não sei porque minha fé está assim. E nessa oração profética, Senhor, tão forte. Na tua palavra, nesse ensinamento, tu veio então me dizer. A espada, Senhor, que tu diz, é a radicalidade que tu quer de mim. Eu preciso te priorizar como centro da minha vida. Ao invés de aceitar outros convites, eu preciso aceitar o teu em primeiro lugar. Eu preciso dessa determinação, Senhor. Eu preciso parar de faltar o meu encontro contigo. De tu me esperar o dia inteiro para poder tu me falar. Porque só tu tem resposta para mim. E eu simplesmente terminar o dia e não me encontrei contigo. Eu preciso parar de qualquer desculpa. De não estar na Santa Missa. De não estar ali no teu banquete. De não viver os sacramentos. De perder o meu grupo de oração, exército de Deus. O meu alimento diário que tu me deu. Senhor, tu já fez tudo por mim. Me deu uma família, um lugar de oração. Para me fortalecer. Senhor, é essa radicalidade. É essa prioridade que tu quer de mim. Porque tantas vezes, Senhor, queremos o Deus da graça. Mas não, Senhor, caminhamos com a tua graça, Deus. E eu te peço hoje, essa maior de todas as graças. A perseverança no teu amor e na tua presença. Custe o que custar. Doa onde doer. Aconteça o que acontecer. O que tu quer de nós, Senhor, é a santidade. Ser de santo como teu Pai do céu é santo. Nos faz santos, Senhor. Traz essa santidade para os nossos. Cada um agora que está sendo marcado aqui debaixo da tua graça, Senhor. Cada nome, cada vida. Tu vê cada um de forma única. Derrama essa graça também. Tantos, Senhor, que só ouviram falar do teu nome. Mas que não vivem porque falta essa decisão. Todo o resto vem depois. Essa é a hora do meu encontro com o meu Senhor. Acabou. É a minha prioridade. Porque tudo o que vivo, tenho, sou, até a família que tenho, a vida que possuo, vem de ti, Senhor. Então eu preciso te colocar em primeiro lugar na minha vida. E a regra é clara. A coerência de ser dentro da igreja, na caminhada, ser também dentro de casa. E assim, Senhor. Viver Aquilo que tu quer Vai E não leves nada Obrigada, Jesus Porque tu cuida e providencia tudo Minha amada, meu amado Buscar em primeiro lugar O reino dos céus A intimidade com o Senhor A fidelidade a Ele E todo o resto Ele te dará Toma posse Com fé Declara o teu amém Em nome de Jesus Escreve aí Eu tomo posse, Senhor E leve essa oração Pra que tantos possam ser levantados E acordados hoje Amém Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Por ser tão claro com cada um de nós Minha amada, meu amado É assim que a nossa fé vai pegar fogo Leve essa graça a todos Como você acabou de ouvir do próprio Deus Manda o link Faz uma lista de transmissão Se você ainda não tem Coloca lá todos os nomes Fica muito mais prático De você colocar o link Já vai pra todo mundo É o Senhor te fazendo Iluminar Se inscreve aqui no canal Aperta o sino Pra você não perder nada Amém E vem com a gente Não falta de jeito nenhum O teu grupo de oração Exército de Deus De segunda a sexta Doze e trinta É o Senhor Quem vai te abençoar A paz Minha amada E meu amado